Os laboratórios são o espaço da prática dentro do ambiente acadêmico, o lugar onde a teoria se transforma em vivência. A Unifaz oferece laboratórios modernos, com equipamentos de última geração, preparados de acordo com a dinâmica e as características de cada curso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Aqui os alunos aprendem os protocolos de segurança, se familiarizam com os equipamentos, desenvolvem uma série de habilidades exigidas na atuação profissional. As aulas nos laboratórios também estimulam o trabalho em equipe e a troca. Além disso, aproximam os estudantes da prática científica. A Unifaz também conta com um centro de simulação realística, onde alunos de graduação e pós-graduação da área da saúde realizam procedimentos em modelos de alta fidelidade antes da etapa de atendimento real. Os pacientes são robôs que imitam as reações do corpo humano e são capazes de reproduzir sintomas de doenças e complicações médicas. Um espaço onde os estudantes podem exercitar o raciocínio diagnóstico e a tomada de decisões, sempre observados por professores. O Centro Universitário abriga ainda o Laboratório de Medicina Regenerativa, onde são realizadas pesquisas de terapia celular, estudos para tratamentos de doenças degenerativas ou recuperação de tecidos danificados por trauma. A Unifaz é pioneira na utilização bem-sucedida de células-tronco para a regeneração da cartilagem e do osso da articulação da mandíbula. O trabalho foi publicado em Revista Científica Internacional e apresentado em congressos fora do país.